Chega no que? Chega na última? Chega no que? Chega no copo, chega na... Tamo aqui só curtiram o modem. Nada não. Tchau, tamo esperando. Salve, salve, galera do canal Estilo Dub. Tá beba louca já. Quer ver com vocês. Nossa, a vergonha alheia, viu, velho? Não pode ver vergonha, né? Não pode ver vergonha aqui que é passar, velho. Meu Deus do céu. É o quê? Hoje eu fiz tudo aquilo que vocês viram no vídeo anterior. Ainda fui pra uma festa, ela ficou bêbada e agora em 11 horas a gente tá indo pra sobrinha. E ela ainda tá bêbada. Eu tava dando trabalho pagando mó veste. Lamentável. Ficou bêbada louca, pagou veste. Eu não sei que horas eu paguei veste. Cadê seu combo? Não, e eu ainda fui pro frio das 7 da noite às 9. E agora em 11 horas eu tô indo pra outro. Tchau, tchau. E aí Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Quem tá animado é o gritinho aí, ô, porra! Como que vão? Quem sabe em cada! Aí, 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 aí Aí, o Vitorzão aí, ó Sabe ganhando as 18, meu bicho Mas foi é chave Você vem aqui pra... Ah, moto é pau Tô tentando te esquecer Tô tranquilão Sabe ganhando as 18, meu bicho Me falaram que você tá bem Te falaram que eu não tô bem Antes eu te queria Agora quero ninguém Antes eu te queria Agora quero ninguém Salve, 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 salve É nóis, tá com o legado Salve, salve, salve É o gritinho aí, família É o gritinho aí, família É o gritinho aí, família É o gritinho aí, é o teste É tudo, porra Valeu, família, obrigado Você começa a ganhar um dinheiro A vizinha, você já começa a te olhar torto Mas eu tô ligado que aqui só tem guerreiro E quem é guerreiro vai jogar a mão pra cima e fazer muito barulho É o gritinho aí, é o gritinho aí É o gritinho aí É o gritinho aí Chegamos, hein Chegamos, hein Chegamos, São José dos Campos Vamos tirar o dourado que hoje em dia é nosso, por outro Aí, participa com a nós dessa aqui, ó Quando eu disser austral, vocês dizem nessa porra austral Porra austral Mas quando eu disser austral, vocês dizem nessa porra austral Alistral Aí, ó O outro cara do carro colou aqui Chama, cara Esse cara é riata Esse cara que fica colou aqui no carro, tá aí, ó Tá Esses dois aqui não entendem nada de carro Vão se fuder E aí, véi Cês vão deixar o mítico falar isso, tá estilo Tami, véi Que a gente não tem de carro, véi Caralho, pô Dia 20 vão tá junto, hein É dia 20? É dia 20 A gente não vai focar o terror Eu vou levar esse bicho pra andar pra saber Eu vou mostrar pra ele o que é o som Ah, eu vou, eu quero, eu vou Vou botar ele pra encher aquela head de alto-falante Que ele vai querer mais do que ele tem Porque só é uma praga, quanto mais tu tem Viada, é verdade O bagulho tá esbagaçando, você vai botar a praga no carro Tudo bom, meu amor? Aí, ó Aqui também, ó Turbão Eu vou ter um turbão, acho doido Eu tenho medo é de me matar Eu ia vir com ele, pai Eu só não fiz porque não tá legalizado Grava aí É isso aí, Dani Gisnay, vida mítica, louco de refri Dani Russo ali, ó Ela é mais famosinha, eu vejo até ele falando Eu não vou nem chegar perto, vai dar trabalho Você vai me ligar Quando me procurar Chora, neném Eu vou tá ocupado Quando me ligar E quando me ligar Você vai me ligar Vai! Olha o estilo dessa menina que tá chegando na pista Encomparado, eu encommodido Chama que chama, viu? E agora a 9 decola Com meu pote Um pote de skylin Vai! Eu não tenho culpa de ser A meira do baile Eu não tenho culpa de ser Só quem tá feliz Faz barulho A meira do baile A meira do baile A meira do baile Eu não tenho culpa de ser Você é doido É famoso demais, velho Esse cara é estourado, velho Rico! Olha lá Abrir o porta-maral no meio da rua Olha aí outro Aí tu vai e desliga o farol Aí mais já não tá boa Então, galerinha do canal É isso aí Tô subindo mais um vídeo aqui Um vídeo não, né? Mais um CD Dos CDs da festa Tô subindo de funk Vai faltar só o de House Os outros já estão no canal Youtube.com.br Playlist estilo dub O Edezão ali, ó Já tá na parede Foi aquele colega na parede Ficou top E, mano Esse final de semana Foi tipo final de semana de artista Tá ligado? Caralho, pô Foi top, foi top Tipo, véi Sei lá Que porra esse YouTube faz Mas ele realmente tá mudando minha vida Vocês tão mudando E, mano Foi show Sublime Pipoco Foi visão top Balaio louco Tuning Show Sem palavras Vai sair o vídeo exclusivo da Tuning Show Vídeo dos carros e tal Aquela parada Cês tão ligado como é que é Então Se o seu carro não saiu nesse vídeo Calma Tem outro vídeo Como eu falei Um dia ainda eu vou rodar esse Brasil Eu vou ter gravado o carro de todos os inscritos desse canal Tá ligado? E, mano Foi top demais Conheci a galera Zona pesada do YouTube Com o Danilo Eu já trocava uma ideia De vez em quando Já tinha algum contato com o Mítico Também Mas coisa pouca Conheci os caras Os caras são fodas O Danilo tem um canal de carro, galera Vou deixar o link aqui na descrição O canal dele Tem um YouTube e tal Mano Louco de refri Gente fina A Dani Russo Top Sempre fui fã daquela menina Então Tive o prazer de conhecer todo mundo ali Por Atrás do palco Ali nos bastidores E, mano E de tá num evento Com eles Tá ligado assim Como uma atração Como eles foram Então Foi show de bola Mano Só agradecer Eu vou ficar falando muito Então já tem dois minutos Que eu tô falando E é isso aí, mano Finalizando esse vídeo Clica no gostei Se inscreve no canal Vamos pra cima Que 2018 Não vai tocar o terror Demorou É isso aí Gostei Se inscreve E tamo junto Vem cá estilo dub Que é só navega top Que porra é essa, TH? É o Mega Que tá chegando, né? Pega o que? Megatron É o Eric Bernardo Que tá no toque do paredão É o seu